E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife e vamos direto ao ponto aqui, o papo hoje é reto. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a plataforma de live do YouTube. Se você deve ou não mudar pra ela, os pontos negativos, os pontos negativos, porque qual que é a parada? Lançou a plataforma gaming.youtube, né, o YouTube Gaming, e eles realmente melhoraram a situação de lives. Vou explicar um pouquinho da história, porque que essa plataforma veio a surgir. Já existiu um projeto há um tempo atrás, que a gente sempre ouviu boatos, de que o melhorar o YouTube para os games, afinal de contas, nada, a não ser algumas músicas da Vevo, mas num contexto geral, nada gera mais visualização para o YouTube do que videogames. Sim, games hoje geram mais visualização até mesmo do que videoclipes, apesar de ter alguns clipes muito bombados, hoje o que mais gera a visualização é o excesso de conteúdo e o excesso de visualização na área de games. Então o YouTube já veio há muito tempo pensando em planejar uma plataforma otimizada para os games, que é o YouTube Gaming, certo? Junto com isso eles fizeram uma equipe gigantesca de pessoas para vender anúncios, para melhorar a monetização de quem produz conteúdo de games, eles fizeram toda uma plataforma melhor para nós, ok? Ponto muito positivo para o YouTube a se falar. Juntamente com isso, há um tempo atrás, eles tentaram comprar a plataforma do Twitch, tá? O Twitch.tv. O YouTube tentou comprar, porém a Amazon veio com muito mais dinheiro e ofereceu para o Twitch, e o Twitch, e a decisão do Twitch foi de fechar com a Amazon, então o YouTube tentou comprar a plataforma já boa da Twitch para fazer live streams. Quando o Google perdeu, né? Quando o YouTube perdeu essa venda, o que o YouTube fez foi realmente decidir investir na plataforma própria, eles criaram uma plataforma de live streams hoje, que eu diria, pelo que eu vi, pelo que eu tô observando, que tá no mesmo nível, ou quem sabe até melhor, do que as plataformas de stream externas, né? Pelo menos em questão de ferramenta. Mas eu acho que depende de quem é a pessoa que vai começar a streamar nisso, eu honestamente não acredito que seja a melhor opção para todo mundo da plataforma do YouTube Gaming, e eu vou explicar o porquê, e eu vou explicar algumas situações. Então vamos lá. Se você é um YouTuber, não necessariamente grande, mas se você é um YouTuber estabilizado, você faz vídeos frequentemente, se você já tava pensando em fazer live, e agora abriu essa possibilidade, e você não tava estabilizado em nenhuma outra plataforma de live, eu acho que é uma chance boa pra você, tá? Se você já fazia lives no YouTube, pra esses dois tipos de pessoas, pra quem produz conteúdo pro YouTube, pra quem não tinha se estabilizado em nenhuma plataforma externa, realmente invista no YouTube Gaming, porque ele é o melhor para você, tá? Se você é um canal novo, também uma boa opção, na minha análise eu já mostrei que os canais que estão fazendo live no YouTube Gaming, mesmo que sejam lives menores, estão aparecendo na home, então assim, você vai ganhar uma divulgação muito bacana fazendo live pelo YouTube Gaming, ok? Nesses casos, você que já é estabilizado, você que não fazia live em outra plataforma, você que já estava habituado a fazer live no YouTube, e você que está começando a fazer lives, ok? Se você já fazia live em outras plataformas, por exemplo, eu hoje eu faço na Azubo, e o que a Azubo me ofereceu, eu não encontro em lugar nenhum, com relação a estrutura, com relação a poder usar música e tudo mais. Hoje eu tenho os meus motivos pra querer ficar na Azubo, entre esses muitos motivos, eu gosto muito do pessoal que streama na Azubo, tal BRKS Edu, tal Funk, tal Seven, tal equipe da Pen, tal Hayashi, então são pessoas, o Adolfo, são pessoas que eu sigo há muito tempo, são pessoas que eu admiro muito, e não foi qualquer pessoa que foi chamada pra streamar na Azubo, então eles montaram uma equipe bem legal ali na Azubo, e eu gosto bastante da comunidade que se criou ali, da colaboração que o pessoal faz entre um e outro, das lives cruzadas, dos horários, das dicas, então eu realmente gosto bastante da estrutura que a Azubo tá me oferecendo hoje, e eu não trocaria ela pelo YouTube, o mesmo vale pra você que tá estabilizado em qualquer outra plataforma de live stream, Twitch, ou que seja a Hitbox, onde é que você esteja? Se você estiver estabilizado na plataforma, ou seja, você tem o subscriber, você tem a ferramenta funcionando direitinho, eu honestamente não recomendo que você mude pro YouTube, tá? Se você é YouTuber, e você ainda também tá pensando em começar a fazer lives, realmente pense bem sobre o que eu vou falar aqui, porque qual que é a parada? A regulação, o regulamento do YouTube, ele é muito diferente do regulamento da Twitch, da Hitbox, da Azubo, tá? Pra mim a grande parada que pega aqui é a esquema de flags, tá? São os direitos autorais. Eu acho que os direitos autorais é um grande defeito aqui nas lives do YouTube, você não vai poder colocar música na live do YouTube, tá? Eles já anunciaram que vai ter o mesmo sistema de flags dos vídeos, às vezes, dependendo do jogo que você estiver jogando GTA, se rolar uma música com direitos autorais, você pode tomar um flag, quem sabe até um strike. Então, por exemplo, por que pra mim hoje não compensa fazer live no YouTube? A minha live hoje, principalmente como eu faço, é muito mais focada na diversão, muito mais focada no desenvolvimento pessoal e no meu relacionamento com o meu público, tá? Então eu gosto de colocar uma música, eu gosto de ter liberdade de criação, eu gosto de, sabe, de fazer as coisas do meu horário, do meu jeito, sem precisar me preocupar muito com as coisas. Hoje o YouTube, ele é a minha principal fonte de renda, assim, pra quem não sabe, o YouTube é o meu trabalho e mexer com qualquer coisa aqui que possa colocar o meu canal em risco realmente é muito complicado pra mim. Eu já levei um strike em live do YouTube, não foi nada legal, eu quase prejudiquei fortemente o meu canal, eu tive que ficar seis meses sem fazer live e é o tipo de coisa que eu não quero ter na minha vida profissional. Eu tendo duas plataformas hoje, eu tendo o YouTube e eu tendo a Azubo, eu tenho, se der alguma merda aqui no YouTube, cara, eu tenho a Azubo pra me salvar, entendeu? Eu tenho pra onde correr e é isso que eu busco hoje. A Azubo, eu acho que ela me dá mais estabilidade do que o próprio YouTube. Já que streamar no YouTube, como eu falei, é muito bom pro crescimento de canais. Então se você quer crescer fazendo live stream, talvez o YouTube hoje seja uma boa alternativa pra você que é produtor de vídeo. Agora, pra você que quer ter muito mais integração, pra você que quer viver como streamer e não como YouTuber, eu realmente recomendo outras plataformas. hoje a principal fonte de renda das outras plataformas são doações e subscribers pagos, aquelas inscrições pagas. Ninguém consegue viver de AdSense, que é a ferramenta de anúncio, seja do YouTube ou seja de qualquer lugar. Você tem que fazer um absurdo de visualizações e em live streams tem que fazer um absurdo vezes dois de visualizações, tá? Então realmente vai demandar muito tempo pra você streamar e conseguir gerar uma renda boa com a plataforma de lives do YouTube, tá? Hoje o YouTube me rende em questão de anúncio muito mais, obviamente, do que a minha plataforma de live stream. Mas a parada do anúncio é algo que eu ganho no YouTube, enquanto nas minhas outras lives eu tenho outras fontes de renda e outra estabilidade, tá? Então o que eu tenho pra falar? Sim, os anúncios no YouTube são bons, são bons, são ruins na verdade, mas são melhores que os outros. Então se você quiser ganhar dinheiro, se a sua profissão for ganhar dinheiro com anúncios, continue no YouTube, lembrando sempre que qualquer problema que você tiver na plataforma de live vai influenciar diretamente no seu canal, então muito cuidado, fazer live é muito difícil, porque se passar alguém pelado atrás de você que nem maluco, se aparecer uma foto no seu Twitter sem querer aparecer na sua tela, é realmente muito complicado de você reverter um strike tomado em uma live stream, em qualquer coisa assim, você violar os regulamentos do YouTube, você vai prejudicar o seu canal. Então fico alerta, independente do seu momento do seu canal, tome cuidado caso você vai streamar no YouTube por causa da plataforma, tá? Eu realmente recomendo que você se estabilize em outra plataforma, eu hoje sou apaixonado pela Azubu, a Azubu me disponibiliza um negócio para download, eles não tiram minhas músicas, cara, é perfeito, para mim ela funciona perfeitamente, pelo convite ter vindo diretamente da Azubu, pelo jeito que foi, por eu ter conhecido o pessoal da Azubu lá em Los Angeles, então assim, eu realmente gosto muito da plataforma, mas eu não vou ser mentiroso aqui de falar para você, ah não, foge do YouTube, eu foge das outras plataformas, mas não, eu acho que você tem que procurar aquela plataforma que se adapta melhor para você, honestamente hoje para mim, eu não me adaptaria às regras do YouTube, eu não conseguiria fazer uma música sem colocar uma live, sem colocar uma musiquinha com direitos autorais, um Charlie Brown que foi o que eu ouvi na última live, então eu realmente, eu não tenho a opção de streamar, porque eu acho também que a qualidade da live que eu streamo em outra plataforma, na Azubu no caso, é muito maior do que a qualidade da live que eu streamaria aqui, sabendo que aqui eu teria três, quatro vezes mais público por causa da divulgação, sabendo que aqui ajudaria o meu canal a crescer, eu realmente me sinto muito mais confortável em streamar na Azubu, eu acho que a qualidade que eu ofereço para quem me segue lá no azubu.tv é muito maior, e eu repito, se você está estabilizado em outra rende, e está pensando em vir para o YouTube, eu realmente não recomendo que você faça isso, agora se você não está estabilizado, se você quer começar, estuda todos os casos com a mente aberta, não seja muito ganancioso com a parada do YouTube, toma muito cuidado com essa plataforma de lives, que realmente eu já me ferrei, e eu já vi mais pessoas ferrando e perdendo canais e tomando strikes e coisas do tipo, então é uma plataforma muito boa, eu realmente acredito no YouTube Gaming de uma maneira geral, na plataforma, no aplicativo, até mesmo nas live streams, eu acredito, eu acho que é uma ferramenta muito boa, mas hoje eu não conseguiria me adaptar, eu espero que vocês entendam, e quando vocês forem pedir para algum YouTuber streamar na plataforma, vocês podem ter certeza que ele está streamando na plataforma, que ele sabe que ele vai entregar o melhor resultado possível para vocês, ele não vai streamar em uma plataforma que ele ache ruim, eu posso garantir pelos YouTubers que eu conheço, pelos produtores de conteúdo que eu conheço, eles streamam na plataforma onde eles se sentem mais à vontade, onde eles se sentem mais estáveis, onde eles sentem que a qualidade do conteúdo deles vai ser mantida, então eu não estou falando, não estou me referindo a nada para ninguém, eu estou sendo muito honesto com vocês com relação à plataforma, seja você, independente do número de inscritos, independente do seu canal, depois de muito estudar a plataforma, depois de muito pensar sobre isso, eu realmente hoje sei que se adapta melhor a mim, mas você pode saber a plataforma que melhor se adapta a você, um exemplo que eu posso citar, por exemplo, é o Rato, o Rato só faz live no YouTube, isso para ele vai ser muito bom, o Drizzy também, só live no YouTube e essa plataforma para ele vai ser muito boa, então realmente eu acho que a plataforma é muito boa, mas depende muito do que você está buscando na sua live stream, o que eu busco na minha live stream hoje eu preciso de plataformas externas e é por isso que eu faço na azul.tv.patif, eu sei do tipo de qualidade que eu posso ter na minha live stream por lá, beleza? Espero que tenha sido esclarecedor, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que vai ser muito legal se vocês discutirem aí nos comentários, perguntem, conversem, procurem outros produtores de conteúdo e, cara, tomem decisões cautelosas, mas não tenham medo de decidir também, porque a gente está em uma fase muito boa do mercado, então se você quer ser streamer, eu realmente acho que você pode ter um espaço agora no YouTube, então agarre essa oportunidade, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, se esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal para muito mais conteúdo, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!